Então eles dizem que eles veem anjos e que tem um túnel vindo. Se você tiver um certo domínio, você pode sair e voltar sem grande esforço? Você pode fazer um pouco de yo-yo neste corpo, se você desejar? Existem muitas coisas que você pode perceber aqui mesmo. Então, gostaria de ouvir o que você pensa sobre a experiência de quase vida e morte. Muitas pessoas em cirurgia dizem que, você sabe, no meio da cirurgia elas conseguiam sair do corpo e ver o que estava acontecendo, observavam a conversa e o que o médico estava fazendo. Então é apenas um pensamento. As pessoas realmente morrem naquele instante? Ou elas alcançam algum moksha ou paraíso e retornam? Quase morte? Você quer dizer experiência de quase morte? Você disse quase vida, então eu estava me perguntando o que é isso? Então, quando eu olhei para você eu vi a vida. Experiência de quase morte. Acho que a Emory quer acrescentar algo a respeito disso. Eu acho que você pode estar, talvez, misturando duas coisas. Ou seja, existem pessoas sob anestesia que ficam cientes. E digamos, apenas para o propósito dessa conversa, em um dado momento elas simplesmente não receberam anestesia suficiente. Então elas ficam cientes do que está acontecendo ao redor delas. Não, mas pelo menos muitas pessoas podem ver de cima o que está acontecendo embaixo. Existem ainda as experiências de quase morte, nas quais, digamos, a pessoa está prestes a morrer, é comum. Nós, você sabe, nós lemos esses relatos, como o Dr. Sanjay Gupta descreve no livro, sobre como enganar a morte. Nesse caso, eles têm, então, essas experiências em que eles podem ver luzes ou que você... Portanto, eu só quero distinguir porque existem dois casos diferentes. Sim, é isso que eu quero saber. Ok, tudo bem. É mais focado nas experiências fora do corpo. Como? Experiências fora do corpo. Experiências fora do corpo. E nós vemos isso, às vezes em que certas drogas que nós damos aos pacientes, eles relatam experiências fora do corpo. De qualquer forma, quando nós falamos morte, a definição de morte em um certo nível significa que você perdeu o seu corpo. Isso é morte. Então, quero dizer, não vamos entrar em outras áreas, elas vão te levar a lugares muito confusos. Sobre a experiência de quase morte, o que está sendo referido como meditação? Nós temos um certo tipo de meditação chamado shunya. Isso significa, shunya foi literalmente traduzido como vazio. Essa não é a tradução correta, mas não existe uma palavra apropriada em inglês. Portanto, significa o vazio ou o nada. Então, se você se sentar em meditação shunya, não é quase morte, é de fato a morte, mas morte consciente. Você, veja, se você tem, suponha que você esteja andando de bicicleta, você é um ciclista novato com pouco equilíbrio, então você vai assim? Sim, um outro garoto está andando de bicicleta. Ele anda de mãos livres, assobia, olha para cá, olha para lá, pedala, faz todo tipo de coisa, fica de pé no guidão, dá meia volta, pula, tudo isso. Por quê? É um certo domínio. Um certo equilíbrio e domínio. Agora, você pode pular da bicicleta e pular de volta e fazer todas essas coisas. Da mesma forma com o seu corpo, se você tiver um certo domínio, você pode sair e voltar sem grande esforço. Agora, isso está acontecendo acidentalmente, por causa de algum medicamento, ou para muitas pessoas durante os anos 60, 70, a época do LSD. Havia muita gente falando sobre essas coisas. Senhor, é a sua época? Foi a sua época. Metaforicamente. Então, muitas pessoas falavam sobre isso e isso realmente aconteceu com elas. Não é que elas estivessem imaginando coisas, isso realmente aconteceu com muitas delas. Mas aconteceu também porque era alucinatório. Ninguém sabe se foi uma coisa ou outra. Não há como dizer com certeza que isso realmente lhes tenha acontecido ou não. Mas eu conheci muitas pessoas daquela época que genuinamente experienciaram coisas com as quais suas vidas foram transformadas de muitas maneiras diferentes, de uma forma louca, mas... De repente, tudo nelas mudou simplesmente porque, de alguma maneira, elas perceberam isso, que você pode fazer um pouco de ioiô com este corpo, se você quiser, não é uma coisa permanente. Apenas essa pequena tomada de consciência mudou a maneira como elas percebem a vida, como elas se comportam e agem em suas vidas. Então, essa quase morte, eu realmente não analisei nada disso, mas algumas pessoas me disseram, alguns livros populares, então eles dizem que elas veem anjos e que tem um túnel aparecendo. Veja, uma coisa é, você tem que entender. Quando alguém vai para a mesa de cirurgia, os médicos podem estar confiantes. O paciente sempre teme que possa morrer. Olá? Os médicos podem estar confiantes, eles conhecem o caso, eles sabem o que estão fazendo. 99% do tempo, eles estão confiantes no que estão fazendo. Mas o paciente, uma vez que ele fecha os olhos e entrega a sua vida a alguém, ele sempre teme o que possa acontecer. Então, qualquer coisinha, ele pensa que é a morte. Isso acontece com as pessoas. Se você colocar uma arma na cabeça delas e simplesmente dispara e erra, ou se for um tiro vazio, elas quase morrem. Experiência de quase-morte, elas têm um branco por algum tempo e depois voltam. Elas realmente acham que foram e voltaram. E elas também veem a cena de cima, porque isso é por causa de Hollywood. Portanto, a mente humana é capaz de criar muitas dimensões de experiências. Isso não precisa ser interpretado como morte. É vida, antes de tudo, de qualquer forma. Eu estou lançando um livro sobre a morte, Death, an Inside Story. Eu estou trabalhando nele há seis anos e meio, ainda não está completo. Espero publicá-lo mais ou menos no ano que vem. O porquê de eu estar dizendo isso é que, na realidade, não existe tal coisa como morte. É vida, vida e apenas a vida. Passando de uma dimensão para a outra, de outra dimensão para a outra. Então, se eu perco uma dimensão, parece que é morte. Hoje em dia, é um fato médico que diz que, aproximadamente a cada quinzena, você perde sete quilos do seu corpo existente e algo novo entra em uma quinzena. Seja qual for o seu peso, apenas calcule em quantas quinzenas você estaria completamente perdido. Tudo o que você tem em seu corpo está se perdendo continuamente e outra coisa está entrando. Mas você não experiencia como morte. Cada refeição e todos os dias você esvazia seu intestino, você deveria experienciar isso como quase morte. Mas isso não acontece com você. Mas isso acontece com você porque existe um certo desligamento em sua experiência, principalmente por causa do impacto anestésico. O desligamento de várias faculdades com as quais você normalmente está acostumado, de repente faz você se sentir morto. Ninguém morreu. É só... É uma percepção completamente errada. Sim. A cada momento de sua vida, se você quiser, se você não estiver emaranhado com situações e seus próprios pensamentos e emoções, existem muitas, muitas coisas que você pode perceber aqui mesmo. Aqui mesmo, sentado aqui, você pode olhar para a sua vida a partir de lá, ok? Isso não é quase morte, isso é vida. Mas pelo fato de que, como eu disse, a perda de faculdades funciona bem para muita gente, infelizmente. Isso não é bom. Isso aconteceu. Um homem reencontrou um amigo próximo que ele conhecia muito bem de quando frequentaram juntos a universidade, após uma pausa de 25 anos. Então, ele o convidou para jantar em sua casa, ele foi, e sendo uma família indiana, a esposa estava servindo e esses dois homens estavam comendo. E toda vez que ele queria pedir algo à sua esposa, ele dizia, minha querida, meu doce, meu bu-bu-bu, meu bul-bul, e tudo mais. Você é Tamil, então meu tangam, meu chuchu, todas essas coisas. Então, depois que o jantar terminou, o amigo estava indo embora e ele disse, você tem uma vida incrível, não tem? Eu estou casado com a minha esposa há 15 anos, nós nem nos olhamos. A maneira, as palavras de carinho que você está derramando sobre a sua esposa são verdadeiramente fantásticas. Ele disse, do que você está falando? Ele disse, você a chamou de bul-bul, você a chamou de tangam, você a chamou disto? Ele disse, ah, cara, eu me esqueci do nome dela há sete anos atrás. A perda das faculdades, infelizmente, funciona muito bem para muitas pessoas, porque elas estão sofrendo as suas próprias faculdades. As maiores faculdades que chegaram até nós depois de milhões de anos de evolução, infelizmente nós sofremos, porque nós não lemos o manual do usuário. A perda das faculdades, infelizmente, funciona muito classificação. Atletas 3.0 Atletas 3.0 A CIDADE NO BRASIL